Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nós vamos falar sobre capacitismo. A maioria das pessoas com deficiência já conhece o tema, mas muitas pessoas novas que estão chegando para aqui que não possuem deficiência e não conhece esse tema, esse termo, vai ser muito bom, vai ser um vídeo informativo. Algumas pessoas cometem capacitismo sem saber que estão cometendo capacitismo e sem saber o que aquilo vai causar na outra pessoa, porque se ela não sabe o que é, muito menos ela vai saber o que aquilo vai causar em outra pessoa. A nossa sociedade brasileira é uma sociedade muito capacitista. O capacitismo acontece tanto com mulheres, contra negros, contra pessoas com deficiência, porque ele é uma forma de inferiorizar, ele é uma forma de discriminar, de oprimir. E muitas das vezes as pessoas estão fazendo, falando frases, estão fazendo atitudes no dia a dia que elas não sabem, e elas cometem isso por falta de informação, que elas têm aquele ato de diferenciar a pessoa com deficiência. Você percebe ali que, lá no fundinho, tem um preconceito ali. Na sociedade de hoje, o termo para as pessoas que não possuem deficiência, que tem a ausência da deficiência, é o normal, é o perfeito, o corpo saudável. E a pessoa com deficiência, ela é vista como uma pessoa doente, ela é vista como uma pessoa incapaz, infantil, assexualizada. E a gente bate, bate nessa tecla falando, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai ajudar a informar as pessoas que mais lutam pelo direito das pessoas com deficiência, ou são pais que têm filhos com deficiência, algum familiar muito próximo que tenha um parente com deficiência, ou a própria pessoa com deficiência. Eu sei que isso não vai mudar da noite para o dia, mas só o fato das pessoas cometerem menos capacitismo, pra mim já é um grande avanço. O capacitismo hoje em dia, ele é praticado por dois grupos de pessoas, por estar desinformado, por não estar em contato com todas as pessoas, às vezes mora no interior, como eu moro, aí são pessoas que vêem poucas pessoas com deficiência, então quando vê fazendo algo, né, assim, que ela fica tipo, meu Deus, mas olha, fulano tá na cadeira de roda, tá lavando louça, casou, fulano, as pessoas ficam perplexas no interior, por mais que elas assistam na televisão. Então quando ela vê um ator num filme, que aquele ator não possui deficiência, mas ele interpreta bem o papel, ela acha que tudo aquilo é uma mentira. Quando ela vê a realidade de uma pessoa com deficiência, que se casa, que tem uma vida normal, que, né, limpa a casa, organiza, que trabalha, ela fica, tipo, com a cara de surpresa, como se aquilo fosse a coisa mais extraordinária do mundo. E isso é uma forma de inferiorizar a pessoa com deficiência. por falta de informação, ela acaba cometendo capacitismo. E aí existe o outro grupo, que é o grupo dos criminosos, são aquelas pessoas que realmente têm preconceito, que têm prazer de discriminar, de desrespeitar o próximo. E são aquelas pessoas, assim, que, olha, não gostam de pessoa com deficiência, que têm ódio. E aí aquelas pessoas, elas têm o prazer de cometer crime, né, já não é jamais nenhuma desinformação, que usam termos ofensivos, que te menosprezam. Essas são as criminosas mesmo. Então a gente tem que saber separar esses dois grupos pra gente poder entender quem a gente deve punir. Tem pessoas que fazem coisas que não sabem o que estão fazendo. E outras são muito conscientes do que estão fazendo. A gente tem que aprender a separar, tá? Se o capacitismo ele vem com forma de insulto, de deboche, não tem como, né, dizer que é por falta de desinformação. A gente consegue, pelo tom de voz, pelo momento, a ironia, o sarcasmo, você consegue definir. Tá tentando diminuir, de discriminar. Você percebe. Tanto o tom da voz, quanto o momento, o jeito que você consegue ver. Então eu acredito que a gente tem que continuar falando, informando, mas deixando bem claro pras pessoas o limite, e aí se ela avançar a linha pra te insultar, você já sabe que ela não é mais inocente. Aí é o momento que o capacitismo é enquadrado como crime. E erro é diferente de crime. Erro não é discriminação. Erro não é preconceito. Erro não é racismo. Erro não é homofobia. Erro não é feminicídio. Erro não é pedofilia. Erro não é estrupo. A gente tem que aprender a separar. Erro não é assassinato. São enquadrados como crime. E hoje, muitas pessoas não entendem, mas capacitismo é crime. E a punição pra esse crime é de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Está no artigo 88, na lei 13.146, barra 2015, tá? Se alguém aí tiver alguma dúvida em relação a esse crime, pode bater aí no Google, que você vai achar. Eu marquei aqui algumas frases, eu marquei algumas frases, algumas atitudes. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas capacitistas que as pessoas cometem, às vezes, e não sabem o que estão cometendo. Passar a mão na cabeça de uma pessoa com deficiência. Já aconteceu comigo. Eu sou muito observadora. Eu sou muito observadora. Então, eu consigo observar coisas. Coisas que, às vezes, eu não queria. Eu não sou muito de abraçar, de agarramento, melação. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu senti uma forma de... Que a pessoa estava me infantilizando. Eu só senti. Eu descartei o momento, arrumei algo pra fazer. A pessoa se tocou que aquilo estava me incomodando. Você já sabe que a pessoa tem quase 30 anos de idade, que nem eu vou fazer 29 agora, em outubro. Eu tenho essa carinha de bebezinha aqui. Eu engano muito na idade. Mas eu me senti incomodada. Isso não aconteceu só comigo. Comecei a conversar com algumas amigas que possuem deficiência. Elas falaram que isso já aconteceu. E que parece muito que a gente não consegue explicar. Mas é uma forma de infantilizar. Tipo, como se fosse uma criança. Coitadinha. Se alguém aí estiver me assistindo, sabe, não faça isso. Tá? Cumprimenta. Seja amoroso. Simpático. Legal. Brincalhão. A gente vai saber diferenciar o momento que vocês estão sendo carinhosos. Mas a gente consegue perceber também. Outra coisa, gente. Empurrar a cadeira como se fosse um carrinho de bebê. Se tem uma coisa que me incomoda, é um estranho põe a mão na minha cadeira. Eu tenho 50% de equilíbrio no tronco. E aí, se a pessoa me der um empurrão de mau jeito, eu posso cair. Eu não gosto que a pessoa fique me empurrando. Então, o capacitismo é quando você infantiliza a pessoa com deficiência. Essa mania de ficar passando a mão na cabeça da pessoa, alisando como se fosse uma criança. Ficar empurrando a cadeira como se fosse carrinho de bebê. Não faça isso. Não toque na cadeira sem pedir permissão, porque às vezes a cadeira não está freada, você pode derrubar a pessoa. Outra questão, não fale com voz de bebê como uma pessoa com deficiência se você sabe que ela é adulta. Se ela não é um bebê, é uma pré-adolescente, é uma adolescente, é uma adulta, ou já é até uma idosa. Pelo amor de Deus, não faz isso. Dá até vergonha alheia. Gente, eu vou fazer 29 anos, então eu estou ficando velha e estou ficando chata. Uma forma de infantilizar a pessoa com deficiência também é falar com vozinha de bebê. Acredite, não faça isso, que é ridículo. Outra coisa, achar que a mulher com deficiência, quando ela está grávida, que ela foi engravidada de uma forma sobrenatural. Porque as pessoas perguntam, meu Deus, como você engravidou? Como que se engravida? Se não for por inseminação artificial, qual que é o jeito de se engravidar? Mas, acredite, no século 21, tem gente que pergunta como que a mulher engravidou. Como se ela estivesse grávida contra a vontade dela. Achar que uma pessoa com deficiência não é capaz de tomar decisões, querer tomar decisões pela pessoa com deficiência. Isso é um erro que a gente vê muito em família. Esses pais de pessoas com deficiência, penso que a pessoa com deficiência não é capaz, que ela não sabe o que está fazendo. Gente, se a deficiência é física, é auditiva, não é uma deficiência intelectual que afetou a capacidade da pessoa tomar decisões, pais, familiares, pelo amor de Deus, respeita a decisão da pessoa com deficiência. Não é porque ela depende de você que ela não sabe o que ela quer. Não cometa esse erro. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente aprendeu que a gente não deve rotular as pessoas em razão da deficiência, da pele, da sexualidade, enfim, em razão nenhuma você deve rotular uma pessoa, insultar a capacidade de uma pessoa. Nunca faça isso. Nunca. Respeite as pessoas. Respeite todas as pessoas para que você não tenha que, sabe, respeitar só o negro, só a mulher, só o homem ou só a criança. Respeite a todos. Respeite a todos. O seu limite é o respeito ao próximo. Perante a lei, nós somos todos iguais porque nós temos os mesmos direitos. Aquilo que, às vezes, a pessoa vê ali como um privilégio não é um privilégio. Você não precisa gostar de uma pessoa com deficiência. Você só tem que respeitar legalmente. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha para ajudar a divulgar esse conteúdo, para ajudar a informar mais pessoas, eu tenho certeza que nesse bate-papo, nessa conversa, eu consegui esclarecer para vocês que capacitismo são frases e atitudes em que você, de alguma forma, inferioriza, sabe? De alguma forma, você duvida da capacidade do outro. Você insulta a capacidade do outro porque você, na tua cabeça, criou um rótulo que aquela pessoa não é capaz daquilo. Se você acha que aquela pessoa precisa de ajuda, pergunte. Oi? Tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Pergunte. Seja esse tipo de pessoa, sabe? Que pergunta, mas não seja o tipo de pessoa que já rotula e já chega insultando a capacidade do outro, achando que o outro é inferior, que o outro não é capaz de tomar decisão, que não é capaz de fazer nada. Nunca haja dessa forma. Abra a mente, respeite todas essas pessoas independente de ter deficiência ou não ter deficiência. Ok? Espero que esse vídeo tenha esclarecido o que é capacitismo e que as pessoas não cometam capacitismo. Que esse ato seja diminuído. Que as pessoas não pratiquem o ato de incapacitar a pessoa com deficiência por rótulos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.